Eu continuo invadindo as produções da Record TV e descobrindo os detalhes dos bastidores, tudo o que acontece por trás das câmeras. A gente vai acompanhar agora a minha visita aos cenários da novela topíssima. Tá imperdível, vamos assistir! Todo mundo tá acompanhando a novela topíssima, que já é sucesso em audiência. Essa trama que mistura humor, romance, investigação policial. E hoje nós vamos mostrar os bastidores da novela pra você. A gente tá numa delegacia de polícia, né? Nesse núcleo policial da novela topíssima, Sidney Sampaio faz o delegado. Aqui que tudo acontece, gente. Impressionante como eles retratam com tanta perfeição, né? Parece que a gente tá dentro mesmo de uma delegacia. Olha, a bancada, tem ali o símbolo da polícia, aqui onde as pessoas aguardam pra fazer o registro de ocorrência. Do lado de lá, a gente tem a área onde os inspetores atuam. E é tudo tão verdadeiro que eles colocaram também fotos, né? De procurados pela justiça. Como nas delegacias existe, diz que denúncia também, diz que quem tinha, tem de tudo um pouco por aqui. A gente vai mostrar agora um pouquinho da sala do delegado, onde ele colhe os depoimentos, né? A gente sabe que essa trama é regada de muito mistério e é tudo muito perfeito mesmo. Agora, o que chamou minha atenção, vamos caminhando pra cá, porque o espaço é bem amplo e a gente vai chegar aqui onde eu quero mostrar pra vocês de casa. Tem até selas, gente. Olha só que interessante essa reprodução. Visita pra você, Edson. Oi, Edson. Se você veio me ajudar a sair daqui, você vai contratar um advogado pra mim da goberta? Um dia você pode até sair, mas hoje não. Hoje você vai me contar toda a verdade sobre o tráfico da Velo Doce. Da delegacia a gente vai mostrar agora um pouquinho da casa do Zeca, que é interpretado pelo Paulo César Grande. Tem a sala com tudo que tem direito. Gente, não parece com a sala da nossa casa? Olha só que decoração agradável, muito bonitinha. A sala de estar também, aqui a cozinha e é uma perfeição mesmo. Em cada cômodo da casa, a gente percebe os detalhes, tudo reproduzido com muita fidelidade. Aqui, olha, onde eles lavam roupa, é a área, muitas coisas penduradas por aqui. Realmente uma família simples, é uma família humilde, mas a casa é bem bacana. E a gente vai entrar, vamos entrando aqui pra gente mostrar como é que é feito tudo isso. Aqui, olha só, a gente tem um banheiro, chuveiro. Daqui a pouquinho eles estão chegando pra gravar aqui e é impressionante, né? Como é que tudo isso é montado com tanta verdade. Aqui temos um quarto. O Léo vai mostrar pra gente. Tem a cômoda, um armário, quadros, a cortina. E a gente vai mostrar agora o outro quarto, pra você de casa entender como é que é essa casa. Aqui tem mais um quarto com duas camas. Enfim, muitas coisas bacanas por aqui. Hum, que delícia esse docinho de leite, meu amor. Só quero ver a cara da Jandira quando ela receber o meu presente. Nossa, nossa, que capricho essa boneca. É. Ah, mas eu duvido que ela vai ficar mais feliz que eu. Esse trenzinho é muito irado. É uma réplica do trem que vai de São João del Rey pra tirar dentes. Eu vou ligar pra Jandira, ela vai vir correndo sabendo que tem presente. Isso, boa ideia. Calma aí que o meu senhor tá lá no quarto, já volta. Jandira, eu vou ligar pra Jandira.